Já falando de soja e milho com o Vlamier, eu queria uma oposição sua do trigo. Por que está caindo tanto? Então, o trigo foi a commodity agrícola que mais subiu, João. Esse é um detalhe interessante, né? Porque a gente fala assim, não, está caindo, está. Realmente está num movimento agora bem mais relevante do que as demais commodities. Mas é importante lembrar que desde o dia 26 de agosto, por exemplo, o contrato março do trigo veio de R$ 5,40 para R$ 6,40. Ele subiu quase 20%, muito mais do que qualquer outra commodity. A soja, por exemplo, no contrato março foi de 10 para 11. Subiu 10%, metade do que subiu trigo. Então, ele tem também agora, portanto, mais margem para cair. Nesse momento, trabalhando perto do R$ 5,88, o contrato março mais ou menos, né? Por mais que seja uma queda relevante, de muito longe não tem nenhum sinal ainda de reverter a tendência de alta iniciada em agosto. Ele teria que perder provavelmente a faixa do R$ 5,80, R$ 5,75 talvez, para que a gente tenha preocupações. Mas, por enquanto, na minha opinião, não passa ainda de uma realização de lucros mesmo, João. Muito bem, muito bem, professor. Show de bola, mais uma vez. Nós vamos recortar todas as informações do programa de hoje, inclusive esse show de bola do Maurício Belinelo, e colocar à sua disposição nas mídias sociais, para que mais e mais produtores saibam o que é o mercado financeiro. Como é que a gente costuma falar, professor? Você não planta soja, você não planta trigo, você não cria boi, você produz dólar, você é um agente financeiro. Então, administre bem o resultado do seu trabalho, né, professor? Ah, é, João. E detalhe, eu tive uma conversa, quase uma discussão, mas uma discussão proveitosa com o produtor, que ele falou assim, não, mas eu vendo trigo mesmo. Eu falei, você pode até, e ele é produtor de trigo, inclusive, no Rio Grande, né? Eu falei, você pode até achar que você vende trigo, mas o seu comprador compra dólar. Pois é, é esse que é o problema. Sabe, olha o preço do dólar, tá bom. A tendência do dólar, professor, é logo dar uma descida? Você trabalha com essa possibilidade? Eu até comentei aqui anteontem, né, João, que as eleições para presidente nos Estados Unidos faltam 10 dias, é dia 5 de novembro, né? Então, de agora até dia 5, 10, até se decidirem mesmo as eleições dos Estados Unidos, eu só vejo volatilidade no mercado. O dólar tem feito isso mesmo, né? Vai lá, bate 5,73, volta para 5,66, e ele fica brincando nessa faixa de uns 2%, mas no topo. Do meu ponto de vista, até comentei isso agora, se eu tivesse que chutar, e eu não gosto de chutar, mas até porque o pessoal tem um horizonte melhor, eu aguardo, ou espero, ou acredito que possa vir um movimento de queda no dólar a partir, principalmente, de dezembro, aí no início de 25. Porém, independente disso, estamos com dólares travados em topo e com bastante dólar ainda a travar, porque no final das contas, depois das eleições de presidentes nos Estados Unidos, devem começar a passar lá, aqui também, muitas medidas historicamente impopulares que são colocadas após as eleições. Então, isso, para conter gastos, principalmente, e isso, provavelmente, deve mudar um pouco o sentido das coisas. E eu, pessoalmente, acredito, se o histórico nos Estados Unidos e no Brasil se mantiver no histórico que foi realizado nos últimos 25 anos, essas medidas impopulares de aumento de impostos e aumento de arrecadação tendem a pressionar o dólar para baixo. Que legal. Muito bem. Muito bem contribuído mais uma vez a sua participação aqui, viu, Maurício? Muito obrigado, viu, professor? Sempre um prazer, João. Estamos entre amigos. Pra você e pra sua família, bom final de semana. Até segunda. Vamos em frente. Se Deus quiser. Ótima tarde a todos. Um ótimo final de semana.